Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro Lula livre por democracia e resistência por democracia Pessoal, olha o que nós temos aí Golpe, livro narra que Mourão tramou contra o STF, o Congresso e a Presidência Antes de irmos diretamente a esse trecho do livro de Thaís Ioyama Sobre o teórico golpe do Mourão contra tudo e contra todos Eu gostaria de pedir a você, se não for inscrito no canal, se inscreva Aperta o sininho para receber nossas notificações e passe essa informação adiante Vamos ao que diz o livro? Bem pessoal, estamos aqui na página 122 do livro da jornalista Thaís Ioyama E nesse trecho o livro narra o seguinte Com o agravamento do cenário político, Toffles foi claro Nenhuma iniciativa destinada a abreviar ou amputar o mandato presidencial Passaria pelo Supremo Ao final o magistrado foi o primeiro a reconhecer o próprio mérito na dissolução da crise No dia 23 de maio enviou a um amigo uma mensagem pelo WhatsApp Eu salvei a república Diz o texto enviado por Toffles Os fatos que se seguiram, porém, indicam que o protagonismo que o presidente do STF obteve Naqueles tensos dias de maio não satisfez Em setembro, em encontros reservados, Dias Toffles dissiminou que esteve em curso entre os meses março e abril Um movimento golpista de iniciativa do vice que ele, Toffles, teria ajudado a abortar O magistrado chegou a afirmar que naquele período Morão havia se reunido com generais da reserva Em seu próprio gabinete Para preparar uma quartelada Com o objetivo de fechar o Supremo e o Congresso E destituir Bolsonaro Toffles, segundo ele mesmo, disse Teria sido responsável por indiretamente dar o alarme ao presidente da república Que tomou suas medidas Entre essas medidas estaria a nomeação do comandante militar do Sudeste General Luiz Eduardo Ramos para a secretaria de governo Instalado ao lado do presidente Um general da ativa com uma tropa importante Teria um efeito dissuassório sobre quaisquer novas intenções golpista Sugeria o magistrado Toffles afirmou ainda que o ministro do governo Chegou a aconselhá-lo a escolher uma embaixada para se refugiar Caso o Morão lograsse seu intento Isso porque eu seria uma das únicas pessoas capazes de evitar o golpe Disse o presidente do STF Bem pessoal, como podemos perceber aí São informações gravíssimas A pergunta que nós temos que nos fazer é Se o Morão armou tudo isso Por que o Morão ainda está solto? Isso é crime de traição O mesmo deveria estar preso Vejam vocês O presidente fala que um determinado ministro do governo Sugeriu inclusive que eu mesmo Se refugiasse em uma embaixada Para poder de lá comandar o combate Ao golpe teoricamente preparado pelo Morão É simplesmente inacreditável Tem muito mais que eu vou trazendo para vocês aos poucos Com gentileza para receber nossas notificações Se inscreva no canal Aperta o sininho Comente Deixe a sua opinião O que você acha de tudo isso Abraço E até o próximo vídeo Tchau